e falou pessoal tudo bem bem vindo ao meu canal novamente mas o índice para mostrar para vocês que eu acabei adquirindo eu tava atrás de uma garrafa esportiva uma garrafa que me trazer esse benefício meu dia a dia trabalho encontrei essa no mercado livre tá ela tem um litro capacidade de um litro tá ele tem os os letreiros aqui em português que esse é o motivacional ele mostra a quantidade e o horário que você tá consumindo a água né para dar um incentivo né consumo de água o produto dele é assim é um plástico ele é bem macio é que fosse aveludado sabe é um material bem gostoso você pega aqui se situar uma coisa bem leve bem bem macio cara totalmente diferente aquelas garrafas que a gente costuma comprar aí no mercado sabe é uma garrafa bem resistente aparentemente demonstra uma ótima qualidade dela é bom acabamento tá e assim dá para você manuzar com a mão só tá ele tem um like aqui na frente e você só apertar ele abre tá é só apertar e o bico dele é de silicone então deixa eu ver se eu mostro um pouquinho tá esse silicone e é bem duro viu e assim é bem prático bem bem eficiente bem prático e você abrindo aqui eu vou dar uma pausa aqui tá só só vou abrir como é que tá aqui ela aberta você tem uma noção a qualidade do produto bom pessoal aqui consegui abrir aqui o cano tá vendo é o canudo não dizer assim o canudo né então bico aqui do silicone você aperta você aperta aqui abriu olha o comprimento dela a garrafinha tem 29 centímetros tá pessoal é muito prático então ele ele não derrama tá justamente devido esse bico aqui de silicone ele fazer isso então se eu tiver dentro da mochila e na mochila se começar a circular ela não vai pingar de jeito algum tá dividir esse sistema aqui tá bom é bem prático acabamento é bem excelente realmente amei pessoal tá fica aí a dica botar o link na descrição caso vocês queira esse produto tá ok um forte abraço pra quem assistiu meu vídeo né fica uma dica aí quem quiser só acessar o link do canal tá bom fico com deus próximo vídeo até mais